Item 12, processo 48.500, 42.30, 2013, 66. Requerimento administrativo interposto pela companhia sul-paulista de energia, CPFL sul-paulista, com vista à não incidência de parcelas de ineficiência por ultrapassagem associadas ao ponto de conexão Duratex com 138KV, decorrente do aumento de carga do consumidor Duratex. O relator, o doutor José Jorosa. A resolução normativa 399-2010 estabelecia as regras de contratação de uso do sistema de transmissão em caráter permanente, temporário, flexível e de reserva de capacidade, bem como apresenta as regras de apuração da eficiência da contratação, na qual estabelece para as distribuidoras que elas passam a ter a eficiência da contratação do uso do sistema de transmissão contabilizada pelo INS, apurada pelas diferenças entre o múlcio contratado e a demanda máxima medida por horário e ponto de conexão da seguinte forma. Mensalmente, quando houver ultrapassagem da demanda caracterizada pela medição da demanda máxima no valor superior a 110 do múlcio contratado nos horários ponta e ou fora de ponta. Em 26 de 12 de 12, a CPFL sul-paulista e o INS celebraram o 10 terceiro termo aditivo ao contrato do uso do sistema de transmissão, custe 122 de 2002, por meio do qual a distribuidora contratou o MUST para os anos de 13 a 16. Em 25 de 12 de 13, por meio de carta, a CPFL solicitou ao INS o aumento do MUST contratado para o ponto de conexão Duratex em 138 de 9 para 29 megawatts no horário de ponta e fora de ponta. Em 7 de maio de 13, por meio de carta, a INS informou ao CPFL Paulista que os aumentos do MUST pretendendo o ponto de conexão da Duratex só poderiam ser possíveis com a implantação de compensação reativa de 25 MVAR na subestação Duratex. Em 20 de maio de 13, em reunião realizada pela CPFL sul-paulista e a SRT, a distribuidora expôs dificuldade que vinha enfrentando para o aumento do MUST contratado no ponto de conexão Duratex 138. Na mesma data, por meio de carta, a CPFL propôs ao INS a instalação de compensação reativa na subestação Itapetininga 9, alternativamente à compensação reativa da subestação Duratex. apresentou estudo por ela realizado associado ao aumento da demanda do consumo do consumidor Duratex e solicitou de forma alternativa o que havia feito por meio de carta, número 17, aumento de MUST no ponto da Duratex 138 de 9 para 27 megawatts no horário de ponta e fora de ponta a partir de 1º de maio de 13. Em 5 de 6 de 13, por meio de carta, o INS informou à CPFL sul-paulista que a instalação de compensação de potência reativa inicialmente proposta pela subestação Duratex poderia ser instalada na subestação Itapetininga 9, tropeiros, conforme proposto pela distribuidora e concluiu que a partir do estudo realizado em caráter excepcional, sobre o entendimento do aumento do MUST solicitado no ponto de conexão da Duratex 138 para o período de maio a julho de 13. É importante dizer que, no item lá, por fim, no que tange a contratação do MUST solicitado da usuária, em A, no item A, os mesmos somente poderão ser contratados mediante a implantação da compensação reativa, ou seja, só poderão ser tornados efetivos depois de ter sido implantada a compensação reativa. E em 11 de junho de 2013, por meio de carta, a CPFL sul-paulista solicitou a ANEL que até a implantação da compensação reativa à subestação Itapetininga 9, tropeiros, no ponto de conexão da Duratex, as parcelas de eficiência por ultrapassar resultando dos valores verificados na demanda de 9,9 até 29,7 não seja apurada. E os novos montantes solicitados em 27 para o período de ponta e por hora de ponta, seja considerado por essa superintendência para fim de repasso do próximo reajuste tarifário anual, sendo os mesmos informados para a SRE. Em 9,7 de 13, por meio de ofício, a SRE informou a CPFL sul-paulista que aguardava o INES o envio dos dados que caracterizasse o ultrapassar do MUS, contratado no ponto de conexão Duratex 138, para a continuidade da análise do pedido feito pela distribuidora por meio da carta 43 da sul-paulista. Em 17 de julho de 2013, a CPFL paulista e o INES celebraram o 14º termo aditivo ao custo 122, por meio do qual a distribuidora aumentou o MUS contratado para o ponto de conexão Duratex a partir de 1º de julho de 2013, de 9 para 27, em horário de fonte e fora de ponta. Em 8 de maio de 14, a SRE solicitou a CPFL sul-paulista que informasse a data de entrada da operação comercial da compensação de potência reativa da substituição em Tapetininga 9, tropeiros. E nessa mesma data, por meio de ofício 121 de 2014, a SRE solicitou ao ONS que informasse se houve ultrapassado dos MUS contratados para o ponto da Duratex 138, entre 1º de maio e 1º de julho de 2013. E caso a ultrapassada estivesse ocorrido, os valores de MUS que ultrapassasse os montantes contratados e as respectivas parcelas de ineficiência apurada. Em 18 de agosto de 14, por meio de carta, o INES apresentou o plano de todos os valores de ultrapassada dos MUS contratados no ponto de conexão da Duratex 138, referente aos meses de maio e junho de 2013. Bem como informou ter apurado a parcela de ineficiência por ultrapassada associada a esse ponto, apenas para o mês de junho de 2013, no valor de pouco mais de 133 mil. Em 10 de março de 2013, por meio de carta, a CPFL, Sul Paulista, informou a ANEL que a compensação capacitação da suspensão Itapentininga Nova entrou em operação comercial no dia 23 de julho de 2013. Em 25 de junho de 2015, a SRET emitiu a nota técnica nº 51. Em 6 de julho de 2015, fui sorteado, diretor, relator, procuradoria. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 12 e 13, opinando pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Então, o trato de pedido formulado pela CPFL Sul Paulista para expulgar as parcelas de ineficiência e ultrapassagem, apurado nos meses de maio e junho de 2013, decorrendo do aumento da demanda do consumidor Duratex, que não pôde ser refletido no custo da distribuidora até a instalação da compensação de potência reativa na subestação Itapentininga Nova e Tropeiros, e que os novos músicos contratados para o ponto de conexão da Duratex de 27 MW, também nos meses de maio e junho, sejam considerados para fim de repasse à tude da distribuidora no âmbito desse processo de reajuste tarifário. Em função da solicitação de aumento de carga do consumidor Duratex, em fevereiro de 2013, a CPFL Paulista solicitou a ONS o aumento do músico que havia contratado para o ponto de conexão Duratex 138 a partir do mês de maio de 2013, de 9 para 29 MW, para os horários de ponta e fora de ponta. Em maio de 2013, a ONS informou à CPFL Paulista que a região no ponto de conexão da Duratex representava níveis críticos de tensão em regime normal de operação, principalmente nos períodos de fora de ponta, devido ao montante de carga reativa e elevada as temperaturas. Assim, a ONS apontou em caráter excepcional a necessidade de instalação de compensação de potência reativa de 25 MW na subestação Duratex, a fim de possibilitar o atendimento da demanda solicitada pela distribuidora, não aditando, portanto, custe 122 para contemplar o aumento do músico pretendido. E diante da negativa do ONS, com a revisão da demanda solicitada pela Duratex de 29 para 27, a CPFL realizou o estudo e concluiu que as restrições mencionadas pela operadora ocorriam em período específico relacionado à carga de verão em cenário de elevado recebimento do subsistema SU. A CPFL também destacou que os casos do segundo quadrimestre de 13 disponibilizados pelo ONS nos períodos de carga leve, média e pesada, referente aos meses de maio e agosto, com demanda de 27 MW na Duratex, não apresentaram violações de tensão ou carregamento das linhas de transmissão da operação em regime permanente. Por fim, ainda com base nesses estudos, a CPFL Sul Paulista observou que a compensação de potência reativa de 25 MW, originalmente proposta para a subestação Duratex, produziria efeito sistêmico similar, caso fosse instalado a subestação Itapetininga 9 tropeiros. Assim, em 20 de maio de 2013, a Sul Paulista propôs a instalação de compensação de potência reativa de 25 MW na subestação Itapetininga 9 tropeiros e solicitou ao ONS a confirmação da viabilidade ou aumenta a demanda com a implantação do banco capacitor nessa subestação e que fosse realizado aditivo ao contrato do MUS no ponto de conexão Duratex 138, para o período de 1º de maio a 31 de dezembro de 2013, sob argumento que todas as ações estariam sendo tomadas para que o banco de capacitor fosse realizado antes do período de restrição. Após a análise da proposta da CPFL Sul Paulista e da realização de estudo para o período de maio a julho de 2013, sob o atendimento do aumento do MUS solicitado pela distribuidora para o ponto de conexão Duratex, o INES concluiu que a compensação de potência reativa de 25 MW poderia ser instalada na subestação Itapetininga 9 tropeiros e no horário de ponta era possível atendimento dos 27 MW solicitados e fora de ponta também era possível atendimento dos 27 MW solicitados, desde que o montante máximo de carga da Sul Paulista e da CPFL Piratininga a ser atendido simultaneamente nas subestações Itapetininga 1, 2 e 9, Zanqueta e Água Branca não ultrapassassem 109 MW. Adicionalmente, o INES condicionou o aditamento do custe 122 para o aumento do MUS no ponto de conexão Duratex à implantação da compensação de potência reativa da subestação Itapetininga 9 tropeiros. E com relação à apuração da ultrapassagem referente ao mês de maio, o INES informou que foram medidos 9,596676 MW no horário de ponta e 9,73988 MW no horário fora de ponta. Houve, portanto, ultrapassagem de 6,63% e de 8,22% em relação aos 9 MW contratados em ambos os postos tarifários naquele mês. Considerando que ambas as ultrapassagens estão dentro da margem de 10% de que trata o inciso 1 da resolução 3,99, não há parcial de ineficiência de ultrapassagem a ex-associar, não havendo óbvio-se ao repasse do valor de encargo do sistema de transmissão associado à demanda medida na turma das distribuidoras. No mês de junho de 2013 foram medidos 18,69 MW no horário de ponta e pouco mais de 19 MW no horário fora de ponta. Houve, portanto, ultrapassagem de 107,8% e 111,48% com relação aos 9 MW contratados para ambos os postos tarifários naquele mês. Ambos os ultrapassagens estão acima dos 10% do MUST, contratado de modo que foi apurada a parcela de ineficiência de ultrapassagem de pouco mais de R$ 133 mil. E esse valor, conforme disposto no parágrafo 10, décimo do artigo 16 da resolução 3,99, não deve ser repassada a atuze da distribuidora. No mês de julho de 2013, conforme informação da CPFL Paulista, o banco de capacitor de 25 MVAR, na substituição Itapitiringa 9, entrou em operação. Consequentemente, o custe 122 foi aditado e o MUST, contratado para o ponto de conexão Duratex-38, foram aumentados de 9 para 27 MW para ambos os horários de contratação. E a apuração da ultrapassagem de demanda contratada decorre da necessidade de se induzir aos usuários do sistema de transmissão a contratarem o MUST equivalente à sua máxima demanda anual, visando a correta alocação dos custos associados à disponibilização no sistema entre seus diversos usuários, conforme diretriz que trata o inciso 18 do artigo 3º da Lei 9.427, de 96 e o adequado planejamento da expansão do sistema de modo a garantir o atendimento de todos dentro de determinados padrões de qualidade e confiabilidade. Observa-se que, a partir do momento em que foi informado a sua apresentação do aumento da demanda do consumidor Duratex, a CPFL Paulista procurou refleti-la em sua contratação junto ao sistema de transmissão. Adicionalmente, demonstrou diligência em sanar as restrições que impediam em contratar a nova demanda 27 em regime permanente. Assim, a SRT entendeu razoável a não aplicação da parcela de eficiência do ultrapassagem apurada no ponto de conexão da Duratex-38 no mês de junho, considerando que a CPFL Paulista já havia solicitado o aumento do MUST contratado e estava em processo de conclusão da instalação da compensação reativa que eliminaria a restrição do seu atendimento. Portanto, a postura da requerente encontra-se alinhada às diretrizes que balizam a eficiência da contratação, quais seja a correta alocação dos custos associados à disponibilização do sistema de transmissão entre seus diversos usuários e o adequado planejamento da expansão do sistema, de modo a garantir o atendimento de todos dentro de determinados padrões de qualidade e confiabilidade. Apesar dessa posição da área técnico, o parágrafo 1º do artigo 32 da resolução 414 estabelece que a distribuição deve cientificar formalmente ou interessado sobre as condições de fornecimento, requisito técnico e respectivos prazos. Dentre as condições, a linha I do inciso 2 do parágrafo estabelece que quando couber a distribuidora deve informar sobre os reforços ou ampliações necessárias na rede básica ou instalações de outros agentes, incluindo, conforme o caso, o cronograma de execução fundamentada em parecer de acesso emitido pelo INS. E no caso em tela, considera que a distribuidora assumiu o risco no artigo 16 da resolução 399, pela entrada em operação de ampliação de carga do consumidor de 9 para 27 MW, em prazo menor que aquele necessário para a conclusão das obras para adequação dos requisitos técnicos, objeto do item 4 da carta 267 do INS, que condicionou a assinatura da contratação do Mússio, após a entrada em operação da compensação reativa proposta pela distribuidora, conforme colacionado abaixo. Portanto, considero o exposto, considerando o exposto, sou favorável a aplicação da parcela de eficiência ultrapassada no ponto da conexão 138, de acordo com o valor apurado pelo INS. Então, embora que tenha todo o tratamento, estava explícito lá no documento do INS, que só poderia ser tornada efetiva essa contratação, passando para os 27, após a implantação do Banco Capastor, e isso não fez, e justamente ocorreu o ultrapassado no mês de junho. Então, diante do exposto e do que consta o processo, em tela, voto em definir o pleito da CPFL sul-paulista e, consequentemente, manter a aplicação da parcela de eficiência de ultrapassagem associada ao ponto de conexão da Duratex, em 138, no mês de junho de 2013. É o voto? Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. E proclamo que a diretoria decidiu, por indeferir o pleito da CPFL sul-paulista e, consequentemente, manter a aplicação da parcela de ineficiência de ultrapassagem associada ao ponto de conexão Duratex, em 138, no mês de junho de 2013. Próximo item. Próximo item.